Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você o kit de pontas e brocas da Bosch, com 41 unidades. Se você comprou uma furadeira e precisa de um kit de pontas e brocas para diferentes tipos de trabalho, não deixe de assistir esse rápido vídeo até o final, beleza? Esse kit de pontas e brocas da Bosch com 41 peças é um produto completo e ideal para quem busca praticidade para executar diferentes tipos de trabalho. O kit inclui uma variedade de pontas e brocas, além de diversos acessórios que auxiliam em aplicações de parafusamento, perfuração e fixação. O design das pontas foi desenvolvido para evitar o desgaste da cabeça dos parafusos, trazendo maior firmeza durante as aplicações, e possuem um encaixe em formato hexagonal, que evita o deslizamento na ferramenta. São acompanhadas também por um suporte universal magnético que possibilita trocas rápidas e a fixação segura das pontas. O kit possui um variado portfólio de brocas com diferentes diâmetros, sendo as de aço rápido para aplicações em metal, brocas com ponta de metal duro para perfurações em alvenaria e brocas de três pontas para aplicações em diferentes tipos de madeira. Com sua ampla variedade de acessórios, o kit pode ser utilizado em diversas aplicações desde reparos, instalações e montagens, até pequenos trabalhos em obras, serralherias e marcenarias, além de acompanhar uma maleta robusta que facilita a armazenagem, transporte e acesso de todo o conteúdo de forma bastante organizada. Agora vamos ver o que os clientes estão falando desse kit. Vamos conferir! Olá, como vai? Apenas para tentar ajudá-lo na dúvida que você tem em relação ao tamanho da boca do adaptador, fiz esse vídeo aqui para você entender melhor. Então está aqui a chave, o adaptador que vem na caixa, no kit da Bosch. E aí o que eu percebi, o que mais se assemelha ao tamanho da boca é o tamanho número 6. Então eu vou tirar aqui para você ver, que esse aqui é o que mais, é o que, não sei se vai dar para você ver bem, 6 milímetros, né? Logicamente ele vai ter o mesmo tamanho de entrada, só que a gente vai precisar do adaptadorzinho aqui para poder encaixar direitinho, né? Ou melhor, desculpe. Espera aí. Assim. Assim. Então está aqui. Espero que tenha ajudado, tá? De repente, se você precisar, acredito que, para usar assim também, de repente, em alguma ocasião, você possa. E aí, espero que tenha ajudado aí na sua decisão para comprar. Eu recomendo, viu? É ótimo. E aí, espero que tenha ajudado aí. E aí, espero que tenha ajudado. um vídeo perfeito para você, que precisa realizar diferentes tipos de trabalho, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando esse kit de pontas e brocas, e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece. Para você adquirir o seu, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! E aí, comece. E aí, comece. E aí, comece. E aí, comece.